A sessão solene de entrega de título foi realizada na presença de autoridades políticas, familiares e amigos do jornalista Ivo Pegoraro. A proposição foi apresentada à Câmara pelos vereadores Ronaldo Bisotto, do PP, e Jean Emiliano, do MDB, e aprovada por unanimidade. A gente pensou e foi atrás da história do seu Ivo para ver todo o trabalho que ele fez jornalístico e que hoje é referência de Francisco Beltrão e na nossa região e no Paraná também. O jornalista Ivo Pegoraro recebeu a placa de cidadão honorário das mãos do prefeito Kleber Fontana. Ele tem contribuído muito para Francisco Beltrão e para a região do sudoeste como um todo. E eu poderia ir mais, eu poderia dizer que ele tem contribuído para o estado do Paraná, fazendo um jornalismo imparcial. E eu creio que essa é uma das características hoje do seu Ivo, essa característica de ser independente de questão política, independente de qualquer situação financeira, ele sempre procurou trazer a notícia real. Ivo Pegoraro nasceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, em março de 53 e chegou no Paraná em 64. É casado com a professora Irma Capelins Longo Pegoraro, tem três filhos e cinco netos. Pegoraro se formou jornalista pela PUC de Curitiba e por lá também trabalhou como vendedor e funcionário da empresa brasileira de correios e telégrafos. A carreira de jornalista começou em 77 e pouco tempo depois se tornou repórter da Gazeta do Povo. Depois disso mudou-se para Francisco Beltrão, quando em 83, junto com o também jornalista Luiz Carlos Baggio, criou a Terra Fértil Promoções e Publicidades, empresa fundadora do Jornal de Beltrão em 1989, sendo até hoje o diretor de redação e presidente da editora Jornal de Beltrão. Atualmente, Ivo Pegoraro também é o presidente do Centro de Letras de Francisco Beltrão e acumula o título de presidente de honra da BI Sudoeste. Ao longo da sua trajetória profissional, Ivo Pegoraro também publicou vários livros e escreveu a peça teatral A Revolta dos Poceiros, encenada em 2007. Durante a cerimônia, o homenageado agradeceu aos familiares e pessoas que fizeram parte de sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Sempre me dediquei totalmente ao jornalismo. Tempo ao tempo que a gente fez televisão, fez rádio e de 92 para cá, só jornal. Então, é uma dedicação que eu não me arrependo de ter escolhido essa profissão e me sinto bem, me sinto realizado.